A expectativa é que todas as pessoas que atuam no SUS possam assistir e possam fazer esse curso de modo que a gente possa reduzir o estigma e a discriminação com qualquer pessoa que chegue no SUS para ser atendida, principalmente as pessoas mais vulneráveis. A gente tem um exemplo, por exemplo, com relação ao HIV e AIDS, quem tem mais vulnerabilidade, tem mais estigma com relação a essa doença são as travestis e as transexuais, pela própria situação de estigma e discriminação. Então, a intenção é que a gente possa fazer com que todas as pessoas possam fazer esse curso. A gente tem certeza que todas essas doenças, como rancenias, tuberculose, sífilis, hepatites e HIV, há uma questão importante de estigma. E as pessoas acometidas dessas doenças são populações vulneráveis. Então, a intenção foi que a gente pudesse trabalhar a questão do estigma com relação às populações vulneráveis a essas doenças, para que quando elas chegam ao serviço de saúde, elas sejam bem acolhidas, sem nenhum problema relacionado a estigma e a discriminação a elas. Esse curso, ele vem num momento histórico e consolida uma parceria entre o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. Ao abordar um tema tão importante quanto o estigma e o preconceito em relação a essas enfermidades que graçam na nossa sociedade, esse curso contribui decisivamente para que a gente possa ter uma relação muito melhor, nós trabalhadoras e trabalhadores da saúde e os usuários do Sistema Único de Saúde portadores dessas enfermidades. Importante salientar também que esse curso chega em outro momento histórico. Um momento histórico em que a maioria da população brasileira disse não. Disse não à violência, disse não ao preconceito, disse não ao racismo, não ao preconceito contra a população LGBTQIA+. E também disse não a esse tipo de violência disseminada em toda a sociedade brasileira. Vivemos um momento histórico e esse curso preenche o espaço na formação de trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Ele é um curso que visa trazer uma compreensão aos profissionais de saúde sobre esse problema do estigma e trazer elementos para o seu enfrentamento. Porque a mexida e a discriminação, eles negam o direito das pessoas a um cuidado de qualidade e também atuvar as pessoas no sistema de saúde prejudicando o seu tratamento, prejudicando então que elas recebam um atendimento humanizado e digno que elas mereceriam. E que o Sistema Único de Saúde afirma que é direito de todos. Obrigado. 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 Obrigado.